Oi, gente! Dando continuidade às nossas receitas de Natal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma farofa light que fica bem temperadinha e é uma delícia também. Eu espero que vocês gostem! Para começar, em uma frigideira, nós vamos colocar uma colher de azeite de oliva e vamos adicionar meia xícara de cebola picada. Então, a gente vai refogar bem as cebolas até elas ficarem bem transparentes e depois é só adicionar um dente de alho, para dar um saborzinho especial na nossa farofa. Mexe um pouco mais e depois disso é só você adicionar um ovo cozido. Essa receita que eu estou fazendo, ela é para duas pessoas, então se você quiser para mais pessoas, tem que aumentar a quantidade de ingredientes. Então, nós vamos adicionar uma xícara de farelo de aveia, que serve entre duas a três pessoas. No começo, ela vai ficar úmida por causa do azeite de oliva, mas é só mexer bem e deixar tostar um pouquinho que ela vai ficar bem sequinha e corada também. Então, é só temperar com sal e pimenta a gosto, então a nossa farofa fica prontinha. Essa farofa eu achei no blog chamado Sem Culpa Nenhuma, então se quiser conferir, é só ir lá. Eu espero que você tenha gostado dessa receita, não esqueça de compartilhar e de dar um joinha aqui nesse vídeo também, que ajuda o canal. Até o próximo episódio, tchau, tchau!